Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Eu quero compartilhar com vocês a palavra e peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo conforme o registro de Lucas Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 versos de 1 a 20 Lido o texto, por favor mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem No décimo quinto ano do reinado de Tibério César sendo Ponço Pilatos governador da Judeia Herodes tetrarca da Galileia sermão Felipe tetrarca da região da Ituréia e Traconites e Lisânia tetrarca de Abilene sendo sumo sacerdotes anais e caifais veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías Vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda carne verá a salvação de Deus dizia Ele pois as multidões que saiam para serem batizadas raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura produzi pois frutos dignos do arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão e também já está posto o machado da raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo então as multidões o interrogavam dizendo que havemos pois de fazer? respondeu-lhes quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe mestre que havemos de fazer? respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado também os soldados lhe perguntaram e nós que faremos? e eles disse há ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João se não seria ele porventura o próprio Cristo disse João a todos eu na verdade vos batizo com água mas venho que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro porém queimará a palha em fogo inextinguível assim pois com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por ele por causa de Herodias mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere meus amados João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia João Batista pode ser considerado a dobradiça da Bíblia ele fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento o nascimento de João Batista foi um milagre a vida dele foi um portento a morte dele um mistério João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes mesmo de nascer ninguém certamente recebeu dos lábios de Jesus elogio tão elevado quanto João Batista foi Jesus quem disse dentre os nascidos de mulher ninguém foi maior do que João João foi escolhido para ser o precursor do Messias aquele que veio preparar o caminho do glorioso Redentor aquele que veio para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos aquele que veio abrir o caminho para um grande reavivamento espiritual o propósito de Lucas que era médico e historiador é mostrar para nós o cenário do império e da província em que João Batista foi levantado por Deus e Lucas adota uma metodologia ele parte do geral para o particular ele parte do império romano para a província de Israel e então peço que você pouse os olhos comigo no verso primeiro pois começa assim no décimo quinto ano do reinado de Tibério César é sabido que Tibério César governou o império romano do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo desta forma se João Batista começa o seu ministério no décimo quinto ano de Tibério estamos falando que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã precisamos conhecer como é que era o império romano nesse primeiro século da história do cristianismo para entendermos como é que estava o mundo político desse tempo poderíamos começar com Júlio César o grande general que foi assassinado e dentre os assassinos brutos estava lá apunhalando Júlio César poderíamos olhar para César Augusto que governa o império romano do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo tempo em que Jesus nasceu em Belém da Judéia sucedido por Tibério César seu filho adotivo que governa do ano 14 ao ano 37 época em que Jesus foi crucificado e também João dá início ao seu ministério que foi sucedido por Calígula do ano 37 ao ano 41 e assassinado que foi sucedido por Cláudio que governa do 41 ao 54 época em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma que foi sucedido por Nero que governa de 54 a 68 quando Roma é incendiado e começa a brutal perseguição sobre a igreja época em que foram martirizados Paulo e Pedro que foi sucedido por Vespasiano que inaugura a arena da morte o Coliseu Romano onde mais de 10 mil crentes foram mortos na inauguração daquela arena em 100 dias de festa que foi sucedido por Domiciano que governa do ano 81 ao ano 96 quando João é levado para aquela colônia penal a ilha do Maregeu a ilha de Pátimos onde escreve o livro de Apocalipse estou lhes trazendo esse breve registro só para entender uma coisa estes homens na sua maioria eram homens maus eram homens perversos eram homens sanguinários o cenário político do império quando Deus levanta João Batista é um cenário cinzento dramático mas talvez você pergunta como é que estava a província de Israel quando João Batista dá início ao seu ministério prossigamos na leitura no verso primeiro sendo Poncio Pilatos governador da Judéia Herodes Tetrarca da Galileia seu irmão Filipe Tetrarca da Ituréia de Traconias e Lisanes Tetrarca de Abilene meus irmãos há algo estranho nesse versículo há uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes quando Herodes morreu ele era rei de todo o território de Israel esse vasto território foi dividido em tetrarquias governo de uma quarta parte mas Lucas não traz o nome do primeiro tetrarca o primeiro tetrarca era Arquelau tetrarca da Judéia conforme Mateus 2 22 mas no lugar dele tem um governador romano Poncio Pilatos a pergunta é como é que Poncio Pilatos caiu de paraquedas aqui porquê que ele está aqui porquê que ele não está aqui Arquelau e para explicar isso porque entendo que é absolutamente necessário entender esse processo para entendermos a mensagem de João Batista eu gostaria de pedir paciência de vocês para recuar um pouco na história então vamos começar com o povo de Israel sendo levado para o cativeiro da Babilônia ficando lá 70 anos enquanto na Babilônia o povo estava a grande magnificente Babilônia caiu nas mãos de um outro império o império Medo-Persa quando o povo retorna do cativeiro quem governa o mundo é outro império o império Medo-Persa este império também caiu nas mãos de um outro grande império império grego ou greco-macedônio Filipe da Macedônia Alexandre o Grande que espalha a cultura grega chamada cultura helênica e na época espalha uma língua mundial que era o inglês de hoje o grego foi nesse período que se traduz o Velho Testamento para o novo para o grego nós chamamos essa versão de Septuaginta com a morte precoce de Alexandre o Grande não tendo ele herdeiro para o trono todo o vasto império é dividido entre quatro generais Israel ficou ora sob o poder dos egípcios os ptolomeus ora sob o poder dos selêucidas da Síria foi quando governava Antílco IV selêucida da Síria que o templo de Jerusalém foi profanado uma porca foi sacrificada no altar isso provoca uma guerra nós chamamos a guerra dos macabeus quando Judas macabeus com seu pai Matatias macabeus entram nessa batalha ganham essa batalha e libertam Israel do poder estrangeiro formando um governo asmoneu em Israel mas vocês bem sabem que no ano sessenta e três antes de Cristo Pompeu conquista o território de Israel e agrega todo Israel ao chamado Império Romano e então Pompeu nomeia Antipater como governador de todo o território de Israel com a morte dele fica mais fácil entender agora seu filho Herodes nós chamamos de Herodes o grande porque o novo testamento fala de quatro Herodes Herodes o grande Herodes Antipas que está aqui filho dele Herodes Agripa primeiro que foi chamado rei também porque ele ajudou Calígula a ascender ao poder o assassinato de Calígula ele ajudou Cláudio a ser imperador e recebe de Cláudio o título de rei dos judeus está lá em Mateus Atos 12 ele manda matar o apóstolo Tiago em Jerusalém e depois temos Herodes Agripa 2 está lá em Atos 26 que diz para Paulo por pouco me persuados me fazer um cristão vamos voltar a esse Herodes Agripa esses Herodes primeiro que é o pai desse time que está aqui no versículo 1 quem foi Herodes o grande me permita explicar um pouco foi um grande gestor um grande construtor tudo que tem ou tinha grande em Jerusalém foi ele que fez por exemplo foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém tornando-o tão belo quanto o templo de Salomão foi ele quem construiu o porto de Cesareia abrindo comércio para o mundo facilitando as viagens missionárias foi ele quem construiu a fortaleza de Massada para onde fugiram cerca de mil judeus quando Jerusalém foi tomada no ano de 70 foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia ele era um grande e magnificente administrador porém Herodes era um homem desconfiado com medo de perder o poder truco lento para vocês terem uma ideia logo que ele assumiu o governo ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico composto de 71 membros para dizer aqui quem manda sou eu ele teve experiências as mais diversas por exemplo ele casou-se nove vezes nove a chamada esposa preferida dele Mariana era da nobreza logo que ele assuma o governo a sua sogra dona Alexandra pede para ele nomear Aristóbulo um menino de 17 anos como sumo sacerdote a religião já estava corrompida ele nomeou um menino de 17 anos Aristóbulo foi bem carismático ele se enxumado com o menino mandou matá-lo a sua sogra dona Alexandra foge para o Egito para as sombras de Cleópatra ele manda seus emissários no Egito e mata sua sogra no Egito quando ele retorna o imperador César Augusto convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e afirmou é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes com medo de que Mariana cuja família estava sendo assassinada por ele conspirasse contra ele na sua ausência antes de viajar ele mata a sua chamada esposa preferida quando ele retorna de Roma ele manda dois de seus filhos para Roma estudar Salomé sua irmã do mesmo estofo moral dele disse assim para ele quando seus filhos voltarem estarão mais aptos a governar do que você e ele não titubeou mandou matar os seus dois filhos quando ele estava para morrer na estância mineral de Jericó ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele no dia que eu morrer você me promete que matará pelo menos um nobre de cada família rica de Jerusalém porque quero ter lágrimas e sangue no meu funeral pois bem porque que estou lhes fazendo esse registro primeiro para entender um versículo da Bíblia que pastor Francisco durou anos para eu entender depois de pastor eu não entendi toda época de Natal quando nós fazíamos alguma festa alguma festa de Natal eu não entendi esse versículo está lá em Mateus 2 diz assim que os magos vieram do oriente chegaram em Jerusalém e fizeram a pergunta onde está o recém-nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no oriente viemos para adorá-lo e o rei Herodes se alarmou e com ele toda Jerusalém mas como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa como é que uma cidade inteira fica alarmada só com uma pergunta dessa é que Jerusalém sabia do que esse homem era capaz sempre que alguém se levantava para na opinião dele tomar o seu lugar é por isso que ele mandou matar as crianças de Belém ao redor de dois anos para baixo agora eu tenho uma boa notícia para dar para vocês os poderosos deste mundo também morrem e são apiados do poder só Jesus o rei dos reis jamais será apiado do poder porque ele é rei eternamente e para sempre com a morte de Herodes o seu território é dividido em quatro tetrarquias tetrarquia da judéia arquelal tetrarquia da galiléia herodes antipas filipe considerem vocês filipe segundo tetrarca de itureia e traconites ilisâneas tetrarca de abilene agora por que que o arquelal não está aqui conforme mateus 2 22 quando ele assumiu o governo da judéia onde está Jerusalém ele era tão mal tão violento que os judeus pediram para Roma assim tira este homem daqui tira este homem daqui vocês sabem que Israel embora estivesse dentro do império romano mas quem governava Israel era a família herodiana a família edumeia então Roma aproveita o momento arranca aquelal do poder bota o pé dentro de Jerusalém bota o pé dentro da judéia e nomeia um governador romano Pilates não é o primeiro Pilates é o quinto agora a pergunta que eu faço a vocês é essa esse time aqui do verso primeiro é gente boa? Pons Pilates é gente boa? Antipas o que mandou matar João Batista é gente boa? o ponto que eu quero levantar é esse se o cenário político do império era muito sombrio o cenário político da província era pior ainda esse é o cenário político do império e da província quando João Batista deu início ao seu ministério bom você pode perguntar o seguinte bom se o cenário político está muito sombrio e cinzento quem sabe o cenário religioso melhore quem sabe a igreja seja o porto de esperança do povo mas olha como é que estava a igreja versículo 2 sendo sumo sacerdotes anais e caifás o que você achou de estranho aqui? só tinha um sumo sacerdote aqui tem dois a religião já estava corrompida para vocês terem uma ideia do ano 14 ao ano 28 depois de Cristo 14 antes de Cristo a 28 depois de Cristo ocuparam esse cargo sumo sacerdote 28 pessoas era o mais alto cargo eclesiástico da época comprada a peso de ouro na verdade anais era o sogro o caifás era o genro o anais já tinha sido deposto mas por ser muito influente ele dava as coordenadas nos bastidores ele é quem mandava na verdade o anais era o sumo sacerdote de fato quando o caifás era apenas um sacerdote de direito tanto é fato que quando Jesus foi interrogado pelo sinédrio quem interroga Jesus é anais mas na hora de dar a canetada para enviá-lo ao governador é caifás quem dá a canetada em outras palavras a religião também está corrompida e eu pergunto agora a vocês tem esperança num cenário desse? tem esperança? você olha para o mundo hoje irmãos o mundo hoje marchando celeremente para uma agenda anticristã para destruir os valores cristãos você olha para o Brasil hoje com uma agenda muito definida contra os valores judaicos cristãos e você pergunta tem esperança? tem esperança? e a resposta é que quando você olha o cenário político e religioso cinzento Deus entra na história Deus vira a mesa da história Deus muda o placar do jogo e Deus cria um fato novo para trazer um grande reavivamento para a sua igreja é nesse cenário que diz a Bíblia que veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto ele é um homem estranho vestindo roupa estranha se alimentando de comida estranha pregando um lugar estranho mas quando a palavra de Deus vem meus irmãos não importa se numa grande cidade ou numa cidade do interior não importa se numa grande catedral ou se num templo pequeno de chão batido ou se debaixo de uma árvore ou no deserto onde a palavra de Deus vem aí as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus sabem porquê porque não é o lugar que faz o homem é o homem quem faz o lugar como é que foi o ministério desse homem confira comigo o versículo 3 por gentileza está escrito aí que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão isso não é uma informação isso é uma metodologia isso é uma agenda na verdade irmãos quando você lê os profetas quando você lê João Batista quando você lê Jesus quando você lê os apóstolos todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam a igreja evangélica no Brasil via de regra mudou a agenda e quer que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos eles gastavam as solas dos sapatos nós gastamos os assentos dos bancos a agenda é centrífuga e muitas vezes nós estamos transformando a agenda em centrípeta para dentro se nós quisermos impactar o mundo nós precisamos ir lá fora onde as pessoas estão eu sou grato a Deus pela vida e testemunho desta igreja que tem se espalhado por essa cidade tem entrado nos lares dessa cidade e indo lá fora onde as pessoas estão por isso vocês têm experimentado de uma maneira tão exponencial um crescimento diferenciado em toda a nação brasileira louvado seja Deus mas notem vocês que tem 400 anos que ninguém prega de Malaquias a João Batista nós chamamos esse período de período interbíblico ou de silêncio profético tem templo tem música tem festa tem sacrifícios mas não tem palavra de Deus depois de 400 anos vem a palavra de Deus alguém poderia dizer para João Batista ou João pega leve esse povo não está acostumado com Bíblia se você prega uma mensagem muito forte esse povo não vai aguentar prega uma mensagem mais palatável prega uma mensagem mais politicamente correta mas o que João Batista pregou? ele pegou batismo de arrependimento para remissão de pecados João Batista não era um profeta da conveniência ele era o arauto dos reis dos reis ele não era irmãos amados um alfaiate do efêmero ele era o escultor do eterno ele tem compromisso com a palavra ele não prega para agradar ele prega para levar as pessoas a salvação mas alguém pode perguntar de onde ele tirou essa mensagem? ele criou essa mensagem? ele inventou essa mensagem? ele é a origem dessa mensagem? não a resposta está no versículo 4 confira comigo conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías depois de 400 anos quando o primeiro pregador se levantou ele não gerou a mensagem ele não criou a mensagem ele não inventou a mensagem ele abriu a escritura e pregou a palavra o pregador não é a fonte da mensagem ele não cria a mensagem ele não é a origem da mensagem ele é servo da mensagem ele entrega a mensagem a mensagem não é do pregador a mensagem é de Deus a mensagem é da palavra e eu posso agora então dizer a você meu amado Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador Deus tem compromisso é com a sua palavra a promessa que não volta vazia não é a palavra do pregador é a palavra do Deus vivo meus amados irmãos esta mensagem de João Batista é uma mensagem de avivamento e notem vocês que João Batista nos é apresentado aqui no versículo 4 como engenheiro de trânsito do reino de Deus preparai o caminho do senhor vós o que clama no deserto preparai o caminho do senhor endireitai as suas veredas o que está por trás aqui como contexto o que está por trás aqui é que nos nos tempos idos nos grandes impérios os imperadores ou os reis quando tinham que visitar uma província longínqua não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar ele mandava os seus engenheiros de trânsito abrindo estradas João Batista é esse engenheiro de trânsito ele não está falando de estradas ele não está falando de topografia ele está falando do seu coração do meu coração do nosso coração eu quero dizer para os irmãos que para mim preparar o caminho do senhor para que ele se manifeste é o que você e eu chamamos de avivamento nós não produzimos avivamento a igreja não tem agenda do avivamento nas mãos avivamento é uma obra soberana de Deus porém cabe a nós preparar o caminho do senhor para que ele se manifeste eu tive a benção de visitar um dos maiores avivamentos da história do século XX em Quastas Abanto na África do Sul ali aconteceu um grande avivamento em 1966 cegos viram tetraplégicos andaram mortos ressuscitaram eu tive a benção de ouvir a regente do coral que ficou 17 horas no caixão na hora que ela estava sendo levada para o cemitério o senhor Jesus a levantou da morte você pode ler esses registros no livro Reavimento na África do Sul se você conhece o inglês e tem acesso ao inglês tem uma obra mais completa God Among the Zulus Deus Entre os Zulus de Kurt Koch ali foi construído um templo para 15 mil pessoas numa fazenda três cultos por dia caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo nós levamos ali uma caravana brasileiro é místico por natureza e muitos da nossa caravana pensaram assim quem sabe nós vamos ver algum milagre acontecer lá pasmem vocês ficamos lá dez dias nem a palavra milagre foi pronunciada por eles nesses dez dias mas eu confesso a vocês que eu nunca vi um ambiente tão encharcado da presença de Deus como aquele local parecia que você podia apalpar Deus tamanha a presença de Deus ali então perguntamos para o pastor Erle Stiggen o instrumento que Deus levantou para aquele avivamento pastor Erle Stiggen como é que o senhor define avivamento o que é avivamento ele respondeu nos avivamento é preparar o caminho do senhor para que ele se manifeste é preciso arrependimento é preciso confissão de pecados é preciso choro pelo pecado é preciso humilhar de barra poderosa mão de Deus é preciso preparar o caminho do senhor para que ele se manifeste e o que significa isso na prática o texto responde todo vale será aterrado todo o monte outeiro será nivelado todo o caminho torto será endireitado e todo o caminho escabroso será aplanado qual o resultado? versículo 6 e toda a carne verá a salvação de Deus mas o que significa na prática é isso irmãos o que é um vale? vale é um lugar sombrio são as cavernas da alma são os corredores escuros do coração são aqueles lugares sombrios onde o pecado vai se alinhando e onde vai sendo escondido jeitosamente em tempos de avivamento meus irmãos há choro pelo pecado arrependimento verdadeiro há confissão de pecado todos nós acompanhamos o que aconteceu no dia 8 de fevereiro na Universidade Metodista de Asbury em Kentucky num culto da capela eu tive a benção pastor Francisco de escutar o sermão pregado naquele dia em Romanos 8 9 a 21 quando terminou o culto os alunos voltaram para a sala de aula e alguns alunos ficaram na capela um deles caiu de joelhos e começou a confessar os seus pecados pecados horríveis com medo talvez de ser rejeitado mas 18 alunos o cercaram se ajoelharam com ele o abraçaram o amaram e de repente as aulas começam e o professor dando falta dos alunos foram lá ver o que estava acontecendo eles estavam na capela acertando a vida com Deus chorando diante de Deus os outros alunos vieram os professores vieram os diretores vieram os funcionários vieram e aquela reunião de oração de louvor de adoração de quebrantamento durou mais de uma semana se impactou o mundo caravanas da América toda e outros lugares vieram para ver o que estava acontecendo uma cidadezinha pequena interiorana cercada de fazendas filas quilométricas de baixa temperatura abaixo de zero e alguns colegas meus pastor Valdir Reis pastor Elias Medeiros pastor Samuel Vitalino foram para lá para ver o que estava acontecendo e os três me disseram fomos profundamente impactados pelo senso da presença de Deus neste lugar oh meus amados irmãos precisamos preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste os vales precisam ser aterrados acertar a vida com Deus vale fala de separação de dois montes aquilo que separa mágoas ranços amarguras ressentimentos é preciso que o Senhor venha e tape esses vales se nós queremos o avivamento dos céus todo monte todo alteiro será nivelado o que é que fala monte? monte fala de incredulidade diz a Bíblia que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo onde o povo não acredita Deus não apera maravilhas monte fala de que? de soberba de arrogância de altivez de coração onde tem nariz empinado onde tem peito estufado onde tem vaidade soberba ali o Senhor não se manifesta o que é caminho torto? caminho torto fala de vida dupla de hipocrisia de ser uma coisa aqui outra ali outra acolá é preciso afinhar a vida e acertar a vida para que esta vida esteja na presença de Deus de acordo com a vontade de Deus o que é caminho escabroso? a palavra escabroso no grego trata de fora do lugar o que está fora do lugar na sua vida? sua vida pessoal? sua vida conjugal? sua vida financeira? sua vida sexual? sua vida devocional? é preciso colocar a sua vida certa com Deus qual o resultado? a promessa é essa versículo 6 toda a carne verá a salvação de Deus é preciso preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste mas meus amados vamos fazer uma outra pergunta para o texto quem estava lá no deserto ouvindo João Batista? confira aí comigo o versículo 7 as multidões confira o versículo 10 repete as multidões dê uma olhadinha no versículo 12 os publicanos dê uma olhadinha no versículo 14 os soldados por que que eu estou levantando isso aqui agora? eu tenho lido ultimamente sobre alguns estudiosos de crescimento de igreja um assunto que me interessa muito ver a igreja crescer e é curioso que alguns estudiosos peritos do assunto dizem assim você quer ter uma igreja vibrante? quer ver a igreja crescer? você precisa plantar uma igreja homogênea dizem os estudiosos religiosos o que que é isso? bom eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade para ter gente com recursos financeiros para investir no reino então vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão ou assim não não eu quero plantar uma igreja para influenciar os intelectuais da cidade os formadores de opinião então quero plantar uma igreja para alcançar os universitários quero ter os acadêmicos na minha igreja gente que vai poder pensar e influenciar a cidade ou se não 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 eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade eu quero alcançar a classe menos favorecida da cidade vou plantar uma igreja num lugar onde a carência é absoluta quando eu olho para a Bíblia eu não vejo nada disso nada disso a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o mais rico empresário da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e eles são rigorosamente iguais a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o mais rico empresário da cidade sendo um diácono da igreja carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra Deus não vê como o homem vê Deus não olha a cor da pele Deus não olha a conta bancária Deus não olha os diplomas da universidade na parede Deus olha para todos e vê todos iguais esta é a igreja do Deus vivo mas amados irmãos vocês podem fazer outra pergunta como é que é esta pregação de avivamento vamos dar uma olhadinha quais são as ênfases de uma pregação de avivamento de João Batista confira comigo o versículo 7 por favor a primeira ênfase é o perigo mortal da hipocrisia dizem ele pois as multidões que saiam para serem batizadas resta de víboras eu fico escandalizado perplexo chocado é muita falta de delicadeza meus irmãos não se trata as pessoas assim eu acho que o pastor Francisco os pastores dessa igreja subirem no público para tratar as suas ovelhas desse jeito eu não sei o que vai acontecer não sei mesmo é muita insensibilidade agora me permita dizer isso você só explica Lucas 3,7 a luz de Mateus 3,7 o que que está em Mateus 3,7? quando João vê no meio das multidões diz o texto lá que João vê muitos fariseus e saduceus então ele diz raça de víboras quando você lê a Bíblia não dá assim uma espécie de urticária quando fala dos fariseus não pensa num time complicado que vivia com lupa na mão para enxergar os pecados dos outros mas não olhava os seus próprios pecados gente que era fiscal da vida alheia gente que foi uma pedra no sapato do ministério de Jesus agora preste atenção nisso os fariseus não foram sempre assim não, sabia? como eles surgiram? quando eles surgiram? eles surgiram nesse período interbíblico eles surgiram para fazer resistência a cultura helênica a cultura grega que era uma espécie secularização da igreja da época eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento mas com o tempo eles foram se perdendo se perdendo se perdendo e mantiveram a forma e perderam a essência Jesus os chamou de sepulcros sepulcros caiados eu não sei quanto a vocês mas eu sempre gostei de no dia 2 de novembro dia dos finados ir aos cemitérios distribuir o folheto evangelizar no dia 1º de novembro as pessoas vão para lá para o cemitério pintam as catacumbas pintam as sepulturas tudo branquinho tudo bonitinho botam flores mas lá por dentro está tudo podre mesmo aí Jesus vocês são sepulcros caiados bonitos por fora podres por dentro aí João Batista vê esse time chegando e diz raça de víboras quem eram os saduceus? o mesmo grupo de reforma e reavivamento da elite da época que sucumbiram rapidamente a cultura grega a cultura helênica tanto é fato que os saduceus não acreditavam em ressurreição os saduceus não acreditavam em anjos os saduceus não acreditavam em todo o Velho Testamento só no Pentateuco foram colaboracionistas de Roma ganharam em troca com moeda de troca a mina de ouro da religião judaica a exploração do templo vocês sabem disso tudo acontecia no templo por exemplo nas festas de Jerusalém meus irmãos viam caravanas do mundo inteiro é só ali Atos 2 essas caravanas que vinham não podiam comprar nenhum sacrifício nenhum cordeiro nenhuma pomba nenhuma rola com moeda estrangeira tinha que fazer a troca da moeda tinha que fazer lá na praça do templo nas mesas dos cambistas com taxas abusivas nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro uma pomba uma rola para sacrificar não tinha que comprar lá na praça do templo a praça do templo era cheia de mesas de cambistas cheia de currais de ovelhas cheia de gaiolas de pombas e de rolas todos esses produtos eram vendidos a preços altíssimos para explorar os adoradores para eles embolsarem a grana é por isso que Jesus ficou muito irado pegou um chicote virou a mesa dos cambistas abriu as gaiolas abriu os currais e disse vocês estão transformando a casa do meu pai casa de oração em covil de salteadores o que é um covil? é o lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder João Batista está vendo esse time vindo e então ele diz raça de víboras por que que diz isso? o que ele está dizendo é o seguinte a hipocrisia é pior que o veneno das víboras porque o veneno das víboras quem pôs nelas foi Deus mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo qual é a ênfase de uma pregação de avivamento? é alertar meus irmãos sobre a realidade nua e crua do inferno olha o versículo 7 quem vos induziu a fugir da ira vindoura pastor Francisco eu fico chocado com João Batista primeiro sermão pregado depois de 400 anos tem tanta coisa boa para pregar podia falar sobre o amor de Deus sobre a graça de Deus sobre a fidelidade de Deus o cara vai me pregar o primeiro sermão sobre o inferno irmãos nenhuma ovelha nenhum crente depois de escutar um sermão do seu pastor sobre o inferno dá um tapinha nas costas do pastor na porta da igreja pastor que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje eu estou indo até mais leve para casa hoje não não dá hipope não mas deixa eu lhe dizer uma coisa é melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno terceira terceira ênfase João Batista alerta sobre o perigo real do falso arrependimento olha o versículo 8 produzir pois frutos dignos do arrependimento não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento é arrependimento e frutos dignos de arrependimento por que que é importante enfatizar isso hoje irmãos? porque está surgindo no Brasil e crescendo no Brasil uma falsa teologia chamada de hipergraça que justifica o pecado e não o pecador que diz para as pessoas assim venha como você está e permaneça como você quiser aqui ninguém vai mexer com você aqui você escolhe o jeito que você quer viver ninguém vai enfiar a mão na sua vida para dizer não faça isso não aqui você é livre nós somos uma igreja inclusiva essa falsa teologia justifica o pecado e não o pecador isso não é graça é desgraça porque leva a pessoa para o inferno a graça de Deus transforma a vida a graça de Deus transforma o caráter a graça de Deus transforma o casamento a graça de Deus transforma a família a graça de Deus transforma a igreja a graça de Deus impacta a sociedade este é o evangelho da graça a quarta ênfase meus irmãos da pregação de avivamento é que ela alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa olha o versículo 8 ainda e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão sabe o que está acontecendo aqui? as multidões estão dando carteirada no pregador essa palavra é conhecida aqui em Manaus não é? carteirada elas estão dizendo para o pregador alto lá João alto lá está pensando o que cara? você sabe com quem você está falando? nós temos pedigree nós somos filhos do Abraão pega leve com a gente nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias mas me permita dizer isso os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias são aqueles que tem a fé de Abraão habitando em seu coração andando por esse Brasil afora de vez em quando eu gosto de perguntar as pessoas assim e aí meu irmão está tudo bem? está tudo bem está firmado em Cristo? está firme na sua salvação? claro pastor eu sou prebiteriano dedo berço outro dia eu sou batistão convicto dependendo da igreja eu sou assembleiano roxo os mais sofisticados está firme meu irmão? claro pastor eu sou calvinista convicto subscrevo a construção de fé de Westminster não pastor eu sou arminiano seguro meu irmão você pode ser prebiteriano você pode ser batista você pode ser assembleiano você pode ser calvinista você pode ser arminiano mas quem salva você é Jesus a sua segurança tem que estar em Jesus e é só em Jesus a quinta ênfase de irmãos de uma pregação de avivamento é que ela exorta você sobre o perigo de uma vida infrutífera olha o versículo 9 produzir frutos dignos de arrependimento sabe porquê? porque se você não produzir bom fruto o machado já está na raiz das árvores e ela vai ser lançada no fogo então você quer saber se o cara é crente? não veja ou não ouça o que ele fala veja o fruto que ele produz bom mas vamos fazer outra pergunta ao texto esse tipo de pregação dá resultado? vamos ver o texto olha Dino versículos 10 e 11 comigo as multidões então perguntam para João Batista Senhor João o que que nós vamos fazer com esse sermão seu de arrependimento João? porque em tempos de avivamento irmãos o apelo não parte do pregador para o auditório não o apelo parte do auditório para o pregador foi assim no Pentecoste é assim com João Batista então João olhou para a multidão e respondeu assim quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo você quer saber se o cara é crente mesmo? veja se ele é generoso não combina crente mão de vaca pão duro suvina avarento mão fechada crente irmãos tem o coração aberto crente tem o bolso aberto crente tem as mãos abertas crente tem o coração aberto crente tem a casa aberta crente é generoso agora entendamos isso generosidade não é arrependimento não ninguém vai para o céu porque dá comida porque dá roupa não generosidade é a evidência de um verdadeiro arrependimento e não substituto do arrependimento mas vamos dar uma olhadinha aí o segundo resultado versículo 12 e 13 vieram os publicanos os publicanos mais sofisticados rasgando seda para Jesus perguntaram assim mestre e nós? e nós? vamos fazer o que que esse sermão seu? João Batista disse assim não cobreis mais do que o estipulado estou falando agora de receita federal estou falando do leão aliás já está de olho em você sabe mais da sua vida do que você mesmo vamos entender isso aqui irmãos naquela época Roma não tinha a mesma estrutura e a mesma organização que temos hoje para recolher impostos o que que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para alguém para recolher os impostos de uma determinada região com o propósito de repassar os cofres de Roma um valor devido mas Roma não estava nem aí se a pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto os publicanos os cobradores de impostos eram a raça mais odiada em Israel porque eles exploravam as pessoas esmagavam as pessoas e esse tipo está lá escutando João Batista e nós João vamos fazer o que? não cobreis mais do que o estipulado você quer saber se o cara é crente mesmo? veja se ele não passa a perna nos outros veja se ele é honesto nos seus negócios veja se ele não usa de meios e exclusos para ganhar mais dinheiro veja se ele não é desonesto na maneira de negociar de ganhar a sua riqueza veja se o trabalho dele é feito com lisura irmãos eu tenho rodado a igreja evangélica brasileira e eu posso garantir uma coisa a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético tem crente enrolado tem crente que dá cheque sem fundo tem crente que assume dívida e não quer pagar o evangelho transforma o caráter transforma a vida transforma a indústria transforma o comércio transforma a economia transforma o parlamento transforma as cortes transforma os palácios transforma o ser humano transforma a sociedade mas agora veja o terceiro e último resultado no versículo 14 os soldados estão lá também escutando João Batista soldados romanos num território ocupado e perguntam ô João e nós vamos fazer o que com esse sermão seu de arrependimento João diz assim a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa contentai-vos com o vosso soldo o que que está falando? significa o seguinte irmãos qualquer pessoa seja uma autoridade religiosa militar ou civil quando o cara está investido no seu posto de autoridade o risco dele exorbitar e machucar as pessoas é muito grande não use da função que você ocupa para machucar a gente segundo não deis denúncia falsa o que que ele está falando? é que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina então eu vou explicar o que significa isso meu amado seu nome por favor Francisco? Francis Neto vou pegar o Francis Neto como exemplo chegava o cobrador de imposto publicando na casa do Francis Neto e dizia Francis Neto eu vim dizer para você que o seu imposto esse ano é tanto Francis Neto tomava um susto meu Deus eu não posso pagar isso tudo se eu pagar isso tudo de imposto esse ano vou passar necessidade pois é é esse tanto mesmo não discutia não ia embora entrava o soldado Francis Neto eu vim dizer que o seu imposto esse ano é tanto eu não posso pagar isso tudo ou você paga ou eu te denuncio ser denunciado para um soldado romano é botar a cabeça a prêmia parte dessa grana nem para o bolso do soldado João Batista diz o seguinte não deis denúncia falsa contente com o seu salário você quer saber se o cara é crente mesmo? veja se ele não usa despedientes desonestos ilegais ilícitos para ganhar propina para receber propina para se enriquecer ilicitamente veja se o camarada não usa de mecanismos vergonhosos nos bastidores para se enriquecer ilicitamente eu sei meus irmãos que essas coisas não acontecem mais hoje mas nunca é demais alertar bom deixa eu terminar antes de terminar eu quero falar sobre três coisas sobre o pregador primeira coisa do pregador é que ele sabe qual é a sua identidade dá uma olhadinha no versículo 15 por favor olha o que está escrito aí estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João se não serei ele porventura o próprio Cristo disse João a todos eu na verdade vos batizo com água mas venho que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar-lhes as sandálias as correias das sandálias e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo o que está acontecendo aqui? deixa eu usar uma expressão do Jeremias Pereira João Batista era uma espécie de cara de leão cara de leão ele não tinha medo não ele pregava aí de repente as multidões não é multidão multidões começa a pensar assim você quer saber de uma coisa? esse cara não é precursor do Messias coisa nenhuma eu acho que ele é o Messias não é ele ele é o Messias ele não é precursor não ele é o próprio Messias todo mundo pensou igual 100% dos votos que entraram na urna eram para ele é ele mesmo ele não é precursor não ele é o Messias é ele é ele é ele aqui esse cara aqui é o Messias e a cogitação da multidão se transforma numa pergunta essa pergunta beija os ouvidos João Batista com aquela voz sedosa do sibílio da serpente e a pergunta era essa porventura tu não és o próprio Cristo olha a tentação aí olha o perigo aí olha a tentativa de botar um ombro no pedestal aí muitos outros já tinham se levantado como Cristo se João tivesse engolido a isca venenosa ele poderia ter dito assim bom quer dizer pensando bem eu acho que eu sou um fenômeno tem 400 anos que nunca ninguém juntou tanta gente se eu me declarar Messias aqui o povo já tem do meu lado mas não engoliu a isca venenosa não ele foi categórico eu não sou Messias não eu vim preparar o caminho do Messias eu não sou o verbo não eu sou apenas uma voz que clama no deserto eu não sou a luz não eu aponto para Jesus e digo este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem eu não sou o cordeiro não eu aponto para Jesus e digo este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu não sou o noivo não eu sou apenas o amigo do noivo eu batizo com água mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo eu não sou digno sequer de me curvar desatar as correias das suas sandálias eu tenho um lema de vida convém que ele cresça e que eu diminua este homem não quer receber a glória que só pertence a Jesus porque toda a glória dada ao homem é glória vazia é vanglória é idolatria é abominação para Deus segunda coisa este homem tem plena consciência da sua total limitação dá uma olhadinha no versículo 16 eu batizo com água mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo meus irmãos vocês têm a bênção de ter pastores honrados pastores piedosos pastores cheios do Espírito Santo pastores que têm gotejado desse púlpito da sã doutrina mas não importa se Francisco se José João se qualquer outro se Pedro se Paulo se João subir este púlpito todos eles todos nós somos rigorosamente limitados nós só podemos falar aos ouvidos só o Espírito Santo pode falar ao coração não importa como um pastor batiza se por aspersão se por efusão se por imersão o pastor só pode lidar com o símbolo a água só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo nós podemos pegar os elementos da ceia partir o pão distribuir o cálice mas nós não podemos tornar esses elementos eficazes com meio de graça no coração das pessoas nós somos rigorosamente limitados João Batista entendia isso mas finalmente e eu encerro aqui João Batista mais do que isso era um pregador corajoso olha o versículo 19 e versículo 20 comigo corajoso porque está escrito aí mas Herodes o tetraca sendo repreendido por ele por causa de Herodias mulher de seu irmão e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito acrescentou ainda sobre todas o de lançar João no cássaro vamos entender isso aqui eu disse para vocês lá atrás que o pai dele o Herodes o grande casou-se nove vezes formando uma família disfuncional esse Herodes aqui o Antipas ele era casado com a filha do rei Aretas dos Nabateus lá de Petra e vocês sabem que dos filhos de Herodes quatro receberam poder político Arquelão Herodes Antipas Felipe entenda Felipe II e Lisânias mas Herodes teve muitos outros filhos dentre eles Felipe I que morava em Roma ele era casado com Herodias que era filha de Aristóbulo também filho de Herodes o Grande portanto Herodias era não apenas cunhada de Herodes mas sobrinha o pecado de Herodes não foi só de adultério foi também de incesto um dia Herodes Antipas vai a Roma visitar o seu irmão Felipe I se engraça com a sua cunhada e ela diz assim para ele se você me prometesse divorciar da sua mulher a filha do rei Eretas eu largo o seu irmão e vou com você para a Galiléia Herodes topou agora pense na cena comigo um dia Herodes Antipas desembarca na Galiléia com a Herodias a tirar colo e o João Batista que era a cara de leão não tinha medo de ninguém botou o dedo na cara dele e disse não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão ele sabia que estava mexendo em um vespeiro num ninho de cobras foi odiado por isso foi preso por causa disso preso aonde? na masmorra de Maquerós onde fica Maquerós? do lado do mar morto 45 a 50 graus um lugar insuportável Herodes até que gostava de ouvir João Batista de vez em quando ele dava uma escapadela e ia lá ouvir João Batista sabe o que João Batista fala para ele? juízo final e o cara se é mais apavorado ainda um dia teve uma festa na casa do Herodes convidou os seus amigos já estava chapado bêbado a filha de Herodias dançou muito desenvoltamente perto dele ele ficou muito encantado fez uma promessa inconsequente para a menina pode pedir o que você quiser a menina esperta como a mãe perguntou mamãe o que que eu peço? Herodias disse peça a cabeça de João Batista numa bandeja agora sai o carrasco lá da Galileia vai lá no mar morto tira João da prisão bota a cabeça dele num cepo decepa a cabeça dele com a espada e agora entra a cabeça pingando sangue naquela festa macabra como um bolo macabro e você sai horrorizado da cena meu Deus que tragédia que fim inglório que final triste só que João Batista não pensava assim João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça do que perder a honra é melhor morrer do que viver com desonra por quê? porque o que importa para um homem não é como ele morre mas é como ele ressuscita meus irmãos se vocês estão antenados e eu acho que todos nós estamos o cenário não é simples no mundo e no Brasil é provável que a igreja enfrente tempos de perseguição hoje não tem mais espaço para crentes covardes irmãos não tem mais espaço os covardes não herdam o reino de Deus é preciso ter coragem é preciso ter tutano para viver o cristianismo maiúsculo viril o que eu posso lhes garantir uma coisa não importa o que venha não importa se a luta será grande não importa se a perseguição vai ser ardente eu posso lhes garantir isso o céu indenizará todo o sofrimento que a igreja vier a enfrentar porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso e glória acima de toda comparação na verdade nós podemos afirmar se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer pois vivamos quer pois morramos nós somos do Senhor eu pergunto hoje para você que pai que mãe bota o nome num filho de Herodes só um louco ou um desavisado mas João Batista apesar de morto ainda fala ainda inspira ainda motiva e a minha oração nesta noite é que a vida de João é que o ministério de João é que a coragem de João é que a morte de João mova você desperte você encoraje você para se levantar para se posicionar e para ser um crente de verdade um crente maiúsculo um crente superlativo um crente para a glória de Deus portanto é o Senhor Jesus a quem ele anunciou seja honra seja glória seja louvor agora e pelos séculos eternos amém e amém palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes amém 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 O que é isso?